Olá a todos e hoje vai ser um vídeo de Beauty Box Unboxing ou The Box Unboxing e hoje vamos fazer o unboxing da The Box do site Look Fantastic e hoje vamos falar do mês de Março vamos ver os produtos que vêm aqui dentro, o valor deles todos e se a caixa está boa ou não, como todos os meses portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora então, antes de começarmos com os produtos específicos da Box, só para vos dizer não só o sneak peek do mês que vem mas também novas edições, digamos assim, que possam vir no caso, vamos ter uma edição limitada que normalmente sai todos os anos que é o BTA é uma edição de Páscoa, normalmente é o ovo de Páscoa, digamos assim, com produtos de beleza lá dentro este Beauty Egg normalmente é tipo um ovo metálico e traz montes de produtos e a maior parte costumam ser full sizes então vamos ter o Beauty Egg que vai valer, em termos de produtos, vai ter produtos acima de 206 libras neste caso, 206 libras e com o desconto de subscritores, portanto se vocês subscreverem a The Box fica por 50 libras, portanto 206 em produtos lá dentro, 50 libras para subscritores e diz que tem produtos desde Sol de Janeiro, Medicaid, Caudalie, Anastasia Beverly Hills, Philip Kingsley, Iconic London, Elemis é uma catrafada deles, só alguns é que são full size, pelo que eu estou a ver aqui, eu acho que o óleo da Elemis é full size o spray da Caudalie é full size, o spray da Anastasia Beverly Hills é full size e a máscara de pestanas da Iconic London também é full size o Sol de Janeiro, o Bum Bum Cream, neste caso é o Delícia, é o novo, é o roxo, é pequeno o produto da Medicaid é pequeno e o Philip Kingsley também é pequeno, mas parece-me bem beauty é que já sabem, edição de Páscoa e agora passando para o sneak peek, portanto um dos produtos que podemos esperar na caixa do mês de Abril do próximo mês será da marca Elemis, Elemis é uma marca que sai praticamente não se não é todos os meses, é praticamente todos os meses, por acaso este mês não temos nada da Elemis, mas a Elemis sai muitas vezes aqui nas caixinhas é uma marca que eu gosto muito e eu já experimentei este produto e é ótimo que é o Pro Collagen Energizing Marine Cleanser, portanto é a linha mais famosa da Elemis, que é a Pro Collagen Marine eles têm o Best Seller que é o Marine Cream, o Cream, tem tipo os cremes todos específicos tem as máscaras de olhos, tem os cleansers, no caso temos um cleanser de 30ml que vale 13 libras, é hidratante e limpa maquilhagem e impurezas da pele, parece-me super bem e agora sim vamos passar então ao óxido deste mês que tem o tema de primavera Ora então, produto número 1 é o produto que vinha como sneak peek do mês passado assim de repente do que eu já vi é o meu produto favorito da caixa que é um produto mini que não é um mini bem pequenino, é tipo um deluxe, digamos assim já, ele diz deluxe aliás, não diz mini da Anastasia Beverly Hills e este é o Brow Genius Serum portanto o sérum para crescer as sobrancelhas da Anastasia Beverly Hills são 24 gramas é o tamanho deluxe, portanto há de ser por aí, se não é metade do produto full size há de ser perto disso e este vale 37 libras e não admira porque os produtos da Anastasia Beverly Hills são caros diz então que tem a tecnologia Brow Genius que é experto em ingredientes de alta performance para ajudar a manter as sobrancelhas mais preenchidas e macias com óleo de ricino que ajuda obviamente a fazer crescer as sobrancelhas ajuda a proteger e também tem peptidos e gizeng coreano para dar um aspecto mais fluffy, mais fofinho às sobrancelhas diz que é para aplicar nas sobrancelhas lavadas ou limpas neste caso e deixar dois minutos, um ou dois minutos a fórmula secar antes de fazer qualquer tipo de styling ou qualquer tipo de maquilhagem, podem aplicar de manhã e à noite pelo menos durante oito semanas para ver resultados, tipo os melhores resultados portanto durante dois meses diz que é vegan e é cruelty free, parece-me muito, muito bem temos então assim com este packaging eu adoro, estou sempre a utilizar produtos para sobrancelhas neste momento estou a utilizar, vocês já sabem que estou a utilizar um sérum para pestanas que é divinal mas para sobrancelhas eu só estou a usar mesmo tipo óleo de ricino puro, portanto este vai ser fixe para incorporar porque o meu óleo de ricino parece que nunca mais acaba vem então assim, tem este aplicador, parece tipo um aplicador de eyeliner transparente e é então um sérum para crescer as pestanas as pestanas não, as sobrancelhas primeiro produto é da Lexival, 37 libras depois temos um segundo produto que é full size, que tem 30 ml o packaging claramente não é o packaging do full size mas em termos de tamanho é full size é da marca Gatineau e é o Hydra Aura Eclat de Soy Water Cream portanto creme de rosto em textura água creme 30 ml e vale R$19,99 libras diz que é água fresca, textura gel à água fresca com extrato de figo barbárico barbarific, deve ser um figo qualquer cheio de butter, portanto manteiga de carreté seaweed actives para longa hidratação na pele que deixa a pele luminosa, macia e suave tem também, é rica em minerais e tem também uma alga um extrato de uma alga que ajuda a dar hidratação e a ter um youthful look portanto aquele aspecto jovem, digamos assim isto também ajuda a reduzir a aparência de linhas finas e rugas e tem propriedades antioxidantes e vitamina para ajudar a proteger a pele dos agentes de poluição diz para aplicar como hidratante de dia para rosto e pescoço e diz que é perfeito para pele desidratada sensível e mista oleosa portanto temos então um creme full size que dá a hidratação sem pesar parece-me muito, muito bem temos então um produto full size o primeiro e é R$19,99 depois temos mais um Deluxe uma marca que eu adoro embora eu devo confessar que eu nunca vi isto na vida em termos de... eu conheço bem a linha até da First Aid Beauty mas este produto eu nunca tinha visto na vida este é um Deluxe e é o First Aid Beauty Anti-Shuffle Stick with Shea Butter and Colloidal Oatmeal portanto é um mini de 9 gramas tipo em stick é tipo um género de creme em stick eu acho que isto é um creme em stick, certo? vale 9 libras diz que faz um género de uma capinha uma capinha protetora na pele delicada tem um colloidal oatmeal portanto é tipo uma aveia colloidal Shea Butter e Ginger Root Extract que ajuda a nutrir é uma fórmula não pegajosa mas... ah... ah... ok tipo imaginem eu estava a pensar que isto era para o rosto isto não tem nada a ver com o rosto oh meu Deus isto agora... fez-se luz diz aqui que é perfeito para usar no meio das coxas debaixo dos braços e em todos os sítios onde haja tipo fricção genial ou seja se vocês têm tipo coxas como eu tipo que roçam uma na outra e por exemplo quando usam uns calções ou um vestido ou o arever no verão com o calor faz ferida ou tipo debaixo dos braços por acaso debaixo dos braços não me costuma acontecer aquela cena de fazer ferida tipo nas axilas de roçar e não sei o que isto é para isto mesmo ou seja isto basicamente genial eu não fazia este género de produto sequer existia isto é um vestido que faz uma capinha é nutritivo protetor mas que é uma camadinha tipo um género de uma película para proteger ou seja se vocês tiverem tipo zonas do corpo onde se roçam uma na outra isto tem esta capinha de género de proteger para não ficarem tipo assados digamos assim brotou ok no verão com os calções e com a cena das costas a bater uma na outra acho que a coisa até faz sentido é interessante este produto tipo se estou bem entusiasmada não é só pela cena de ser diferente mas mas bem interessante ok este produto então como vos disse é la luxe de la luxe e vale então 9 libras ok produto número 4 são scrunchies é um produto full size eu fico sempre satisfeita com scrunchies porque é o que eu uso sempre todos os dias e estes são daqueles que parecem tipo feitos de seda são acetinados temos um creme tipo creme branco e um castanho assim mais sedosos tem da marca brushworks e diz que então é o pack de dois scrunchies ligeiros que não fazem quebrar o cabelo são suaves etc e que valem 4 libras e 99 esta marca também é cruelty free e vegan adoro scrunchies e não tenho nenhum destes sedosos e curiosamente já andava à procura destes assim tipo sedosos para mim até porque eu queria e este castanho eu gosto muito portanto olha parece-me super bem ok temos mais um produto full size este aqui eu dispensava porque eu tenho 50 vernizes desta cor é um produto full size anyways é um verniz para as unhas que é na cor crimson que é assim tipo este bordô escuro é perfeita a cor tipo de inverno é bem de primavera diria eu é mais tipo de inverno e ele diz que é altamente pigmentado dá um aspecto gloss portanto com aquele brilho e é uma cor clássica para qualquer ocasião e diz para aplicar duas camadas e é cruelty free vegan também e vale 5,99 o verniz sinceramente tipo a cor não chama imenso para mim porque eu tenho vindo deste género mas parece-me bem e é também full size ah by the way aqui no verniz vocês tivam as duas opções ou era este verniz ou era o outro full size que era de uma marca que era o Aurelia Conditioning Eye and Lash Cleanser portanto era um produto para as pestanas e era um género de uma água micelar mas para os olhos basicamente pronto mas a Mica é o meu verniz portanto anyways fica o verniz ok e por fim tínhamos aqui várias opções desta marca da Mayo que se podia receber Mayo Liquid Yoga Bat Soak de 30 ml portanto era um produto para pôr no banho de imersão eu acho que já experimentei isto a long long time ago a segunda opção era o Mayo também Sun Drenched Body Wash portanto o gel de banho tipo que cheirava muito bem por acaso já tive esse também a terceira opção era o Body Butter será que é este? uma manteiga corporal da Mayo a quarta opção era um cleanser portanto um gel de banho ainda havia mais opções a quinta opção era o esfoliante ah ok pronto isto é um esfoliante mas é em formato de sérum de creme de noite ou seja esta quinta opção que era o esfoliante é tipo um creme com AHS portanto um sérum com ácidos esfoliantes que vocês deixam na pele e fazem a esfoliação durante a noite portanto é uma esfoliação química e vem tipo num formato de creme de sérum que fica na pele a atuar que vale 5 libras aliás valiam todos perto de 5, 6, 3 libras depois ainda havia a sexta opção que era o óleo da Mayo ou outro esfoliante pronto eu fiquei com esta no caso fiquei com esta quinta opção que é o Body Serum com AHS e extrato de framboesa e ácido mandélico também que ajuda a retirar as células mortas enquanto deixa também a pele hidratada uma fórmula efetiva tipo effective eficaz exatamente que deixa a pele luminosa e hidratada portanto e este vale então 5 libras é da Lux e é o nosso último produto e pronto é este vídeo espero que tenham gostado devo dizer que eu não amei esta caixa sinceramente a única coisinha que eu estou assim bem entusiasmada sem dúvida que é o sérum da Anastasia Beverly Hills porque vocês já sabem que eu estou sempre a fazer tentar crescer as sebrancelhas as bestanas tudo muito satisfato com as bestanas agora mas as sebrancelhas ainda não estão exatamente no ponto os scrunchies vão mudar jeito mas tipo it's fine este produto acho interessante só por ser diferente sinceramente e depois aqui está-se bem mas não é aliás acho que este ano está uma das caixas mais fraquinhas no entanto é assim tem alguns produtos interessantes isto para quem quer experimentar estas marcas parece bem para quem já tem muitos produtos do género é mais do mesmo sem ser este este é interessante eu por aqui o valor anyways da caixa somado acho que só por este produto vale obviamente pelo que pagamos porque este produto é mais caro do que a caixa inteira portanto já por aqui valeu a pena mas não está a caixa de todo mais interessante sem dúvida e não é de sem dúvida mais interessante deste ano espero que tenham gostado do vídeo obviamente como sempre quer saber em baixo nos comentários as vossas opiniões a relação à caixinha ainda recebem já não recebem gostaram ou não gostaram o tempo todo é em baixo nos comentários espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever para ter o canal e até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau tchau tchau